Iiiiiiii! Olha isso! É gigante! Vamos assar pro pessoal a maior torta de todas! As pessoas têm expectativas altas com cachorango, moranchinho... Ainda vou melhorar o nome. Enfim, a gente só precisa misturar nossa massa de morango e framboesa e depois os boleadores assam ela aqui. E sem explosão. Garantido! Sem explosão. O quê? Ah, é que eu lembrei de quando a gente não era tão amiga. E olha só pra nós! Amigas, sócias, fazendo a mágica acontecer juntas. É legal. Não dá tanta importância pra isso. Elas pensam que podem ser grandes amigas e grandes confeiteiras? Alguém precisa ensinar a elas como o mundo funciona de verdade. Sabem o que estraga um bolo? Assar demais? Assar de menos? Um ingrediente errado. Um pouquinho só e o bolo todo estraga. Por que vocês não vão misturar as coisas? Puxa, mas que gentil você bater a massa da torta da Moranguinho? A torta é nossa! Claro! A Moranguinho foi bem clara. A torta é bela. A Caixinho é só assistente. Assistente? Assistente? Ai, olha só! Mangueiras pra puxar a massa do Truck. Eu sou incrível ou não? Uh, uh, uh! Gira esse botão aí! Por que eu tenho que girar o botão? Porque cê tá mais perto. Ai, não gira tudo! Hum! Acho que ela não gosta muito de girar botões. Oh, Chucrute! Com toda certeza eu tropecei e derrubei meu sanduíche de geleia com linguiça. Não podemos servir a torta em que você enfiou a mão. Eu tiro ele. Ai! Acho que a massa de torta de morango nem tá tão fedorenta. O que você tá falando? Ah! Só uma coisa que eu ouvi a Caixinho falar. Ah! A Caixinho não falou isso não, tá legal? O que ela tá fazendo então? Epa! Que nojo! Nojo? É sério isso? Você sabe o que tinha aqui? É claro que eu sei o que eu pus na minha torta. Sua torta? Ah, não se importe comigo. Eu sou só assistente. Bom, acho que eu preciso de assistente porque a minha torta tá fedorenta demais. Strudeu! Ah, é? Você quer tirar a minha massa nojenta? Tá bom então! Eu vou botar mais! Ai, a torta é toda dela. Então a massa é toda de morango, não é? Nem pensar manjar. Ah! Então isso é melhor do que uma torta fedorenta? Eu não disse que a torta era fedorenta. Eu nunca disse nada sobre assistente! E por que estamos brigando? Eu sei lá! Isso parece muito fobo! Não! Meu cabelo! Nossa torta! Tá estragada! Puxa vida! Eu realmente peço desculpas por isso! Que tal vocês provarem a minha torta dupla de cranberry e maçã? A cara tá ótima! Não acredito que aqueles dois enganaram a gente pra geleia azeda vender a sobremesa dupla de frutas dela! Não acredito que caímos nessa! Talvez da próxima vez a gente fale uma com a outra antes de acabar cobertas de massa de torta! O que que houve? Ah, foi só uma explosãozinha de amizade! Pelo menos os meus boleadores não... Explodiram! Tá boa! Como a gente limpa isso? Muito bem! Então, Moranguinho, tá na hora de fazer bolo de morango! Isso te preocupa porque é o seu nome e tem que ser perfeito? Sim! Mas você consegue! Ah, depois de limpar todo o morango soberano! E aí, acham mesmo que ela vai conseguir dessa vez? Eu sei que ela... Ah... Como é que tão ficando os bolos de morango, Moranguinho? Ótimos! Muito bons! É só organizar a dispensa, limpar o truck, maratonar a temporada nova do meu desenho favorito no meu streaming favorito e aí... Ai! O que você precisa é parar de ficar adiando! Tá na hora de voltar pro universo mágico! Pra onde? Ah, é um lugar na minha cabeça que a Amora Linda me mostrou! Céu rosa, montanhas em forma de fornos, um monte de food truckzinhos... Aonde a colher da sorte fala comigo? A gente fica achando que já viu toda a bizarrice, só que não! E isso ajuda como, exatamente? A colher já me disse que às vezes confeitaria leva o tempo que precisar e é importante ter paciência! Então eu vou esperar e tentar fazer o bolo outro dia! Não custa nada tentar! Olhe para o céu infinito! Morangos incontáveis surgem como estrelas brilhantes! Você é só um ingrediente desse universo esplêndido! Ah, claro! Eu me lembro disso! Ei, o que tá acontecendo? O que que é isso? A minha mente tá mofada! Ai, não! Meus food truckzinhos lindos! Meu Deus! Socorro! Ah, oi, moranguinho! Que bom te ver de novo! Por que esse mofo tá em todo lugar, colher? É muito fácil as coisas mofarem quando você nem tem... Cacarela demais pra um utensílio de cozinha! Peraí! Você é uma versão bofada de mim? Então eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa com você! Limpar as nuvens, crescer forte... Então é assim que vai funcionar! Sobremesa? Como você fez isso? Ah, não fui eu! Foi você! Você fracassou! Como sempre soube que ia fracassar! Não! Eu sou confeiteira! Eu sei fazer coisas delícias... Nocentas! Que horríveis! Toda tem esse fracasso e não tem nada que você possa fazer! Não custa nada tentar! Não custa nada tentar! E o que acontece se fracassar? Eu... tento de novo! E fracassa de novo! E de novo! Então pra que tentar? Porque não fazer nada é fracassar sempre! A única forma de conseguir é continuar tentando de novo e de novo! Mesmo que demore! Oh, não! Não! Não custa nada! Colher da sorte! Eu sabia que ia conseguir! Você sempre consegue se continuar tentando! Continuar tentando! Bem-vinda de volta! E aí? Confeitaria leva o tempo que precisa! Mas eu tive tanto medo de fracassar que nem tentei! E se eu nunca tentar, eu nunca vou conseguir! Tá na hora de fracassar! Tá bom! E o meu... Universo Mágico? Uh! Que legal! Divirtam-se, brotinhos! Laranja, obedece a sua irmã! A trocante tá no comando! Tchau, mãe! Tchau, pai! Quem tá pronta pra festa do pijama mais incrível de todas? Eita! Uh! E o que a gente vai fazer? Eu não sei! Mas eu sei que vai ser incrível! Alguma ideia? Hum... Eu vou ver Massacre do Confeiteiro 4! Vocês podem ver comigo! A menos que tenham medo! É... Ou não! Tanto faz, né? O Massacre do Confeiteiro é muito assustador! Cara, que demais! Tão... Assustador! Ah! Relaxa, Lima! Eu tô contigo! O ar tá assustador hoje! Eu topo! Eu também! Isso! Tá bom! Eu não tô com medo! Vamos nessa! Não! O wasabi não entra na cozinha! Não! O confeteiro brutal não existe! Eu já volto! Amadora, nunca diga eu já volto! Mas se fosse eu... Deixa pra lá! É... Foi muito legal, né? É! E ninguém tá com medo, né? Eu não! Não! Eu não! Não! Legal! Nem eu! Então... Boa noite, gente! Oh! Talvez o filme tenha sido um pouco assustador! Mas eu trouxe a colher da sorte na minha mochila! E com a colher da sorte eu tô protegida! Eu só preciso ir buscar ela! Ufa! Ah! Você não vai me pegar, confeteiro brutal! Não! Irmão! Você também tá com medo? Eu? Com medo? Eu não! É... O que tá fazendo? Armadilhas! Achei que não tivesse com medo! Não tô! Porque eu fiz armadilhas! Vocês acham que... Invisíveis! Elas não estão invisíveis! Mas aonde elas foram? Devem ter sido pegas pelo confeiteiro brutal! Anda! Temos que achá-las! Fica aqui! Eu já volto! Ai! Eu falei! Não pode ir agora! Precisamos ficar juntas! Por aqui! O que é que... Por que vocês saltaram assim? Achamos que fossem o confeiteiro brutal! Nós pensamos que vocês fossem o confeiteiro brutal! Ah! Olha só um cupcake! Não, amor! É uma... Ai! Armadilha! Não se preocupem, frutas! É um salvo! O confeiteiro brutal! Ele me pegou! Não! Então... Agora sério! Quem mais se assustou com o filme? Quando admitimos que estávamos com medo e retiramos as armadilhas, ficou bem menos assustador e incrível! Ah! Que coisa mais fofa! Então tá! Eu vou ali na cozinha pegar um lanchinho... O que é que tá acontecendo aqui? Opa! Esqueci dessa aí! Limão! Não acredito que a Kiki Lima vai fazer um especial de ano novo aqui na fábrica de frutas! Ano passado, ela deu um monte de coisas pra platéia! Celulares grátis, livros de receita digital... Notebooks! As frutas amam os notebooks! Iiii! Feliz Ano Novo por Moranguinho! Eu tava pensando, faria alguma coisa pra eu distribuir? Pra representar a fábrica de frutas? Oh! Puxa vida! Ah, vou levar o gritinho empolgado como assim! Tô ansiosa pra ver o que vai preparar! Ah! Ai, querida! Não vai levar esses biscoitos pra Kiki, não é amor? Eu ia! Já que o especial dela é ao vivo da fábrica de frutas, ela me pediu... Você não é a única confeiteira daqui! Não seria justo com o restante que só você os representasse! Bom, não foi minha intenção! Que bom! Vou avisar a Kiki que você resolveu não fazer nada pra ela! Talvez a Geleia Azeda tenha razão! Não quero que meus doces façam alguém se sentir mal! Bom, talvez ano que vem, Pudim! Falando com gatos? Que coisa patética! E o que você faz aqui? Eu vim pelas coisas grátis! Ganhei um notebook ano passado! Bem-vindos às minhas coisas preferidas! E aqui, representando a fábrica de frutas, está a Geleia Azeda! Distribuindo seus famosos biscoitos de maçã com canela! O quê? Esses biscoitos são ainda mais fáceis de fazer com a minha nova batedeira, a Geleia Azeda! Você ganhou uma batedeira, você ganhou uma batedeira, todo mundo ganhou uma batedeira! Mas, ela falou que eu não devia distribuir biscoitos, porque não seria justo! E agora ela faz exatamente o que me disse pra não fazer! Ai, a velha Geleia Azeda! Exatamente como quando fui aprendiz dela! O quê? Você foi aprendiz da Geleia Azeda? Ela me ensinou tudo o que eu sei sobre confeitaria! A lição mais importante, os pratos são doces! Os confeiteiros não! Um verdadeiro confeiteiro suja as suas mãos! O quê? O que isso tem a ver comigo? Ela roubou o seu destaque! Agora é a sua vez de sujar as suas mãos! Troque os ingredientes! Faça avaliações ruins no site dela! Ou só vá até o palco! Chame-a de confeiteira traiçoeira ao vivo na TV! Qualquer coisa que te dê vantagem! Tchau, tchau! Foi ela que começou! Talvez eu deva contar pra todo mundo quanto ela é horrível! Mas... Eu quero que as frutas gostem de mim por ser boa no que eu faço! Não por fazer alguém passar vergonha! Uh, que cheiro delicioso! A gente tava ocupado arrumando as coisas e perdemos o almoço! Bom... É... Pode pegar! Alguém tem que aproveitar! Valeu, garota! Você tem que experimentar isso! Isso é uma maravilha! Quem fez esses... A conveiteira de gorrinho? Tá falando da moranguinho? Ei, moranguinho! Sobe aqui! Ah! Que legal! A geleia azeda disse que você estava ocupada pra fazer alguma coisa pro meu especial Que te fez mudar de ideia! Bom... Na verdade... Vai lá! Entregue-se a sua raiva! Quer saber? A geleia ceda me lembrou do tipo de confeiteira que eu quero ser! E é uma confeiteira que sempre tem tempo de cozinhar pros amigos! Que tédio! Cozinhar pros amigos! Que jeito fabuloso de começar o ano novo! Você não acha, geleia? Pois é... Eu mesma não teria dito melhor! E... Pronto! É perfeito! Tcharam! Meu boneco de neve também tá perfeito! Bom... Lima! Faz falta na patinação! Eu tava ocupada cuidando da sorvete de melado! Eu e a Lima estamos fazendo bonecos de neve! Tem certeza disso? Que que foi? Nossa! Qual deles é o da Lima e qual deles é o seu, hein, melado? Ai, como é difícil saber! Sério? Eu acho que é bem fácil... Eu não sei você, moranguinho, mas eu acho que esse boneco aqui é bem especial! Não é assim que se faz um boneco de neve! As mãos tão saindo pela cabeça dele! É uma aberração de neve! Aberração de neve! Aberração de neve! Aberração de neve! E como é que faz um boneco de neve? Tradicionalmente, um boneco de neve é feito de três bolas de neve de tamanhos diferentes, um nariz de cenoura, dois olhos de carvão e... Então eu fiz errado! Ei! Você não fez nada de errado! Não tem um jeito só de se fazer um boneco, como não tem um jeito só de curtir um feriado! Flocos caem do céu Diferentes como eu e você Eles chegam de repente Isso me lembra muito a gente Então vamos fazer isso Ficar chique! Fazer perfeito especial A melhor festa que existe Então vamos! A festa vai surpreender Bem legal! Vamos festejar E tudo bem ok Ok! Fazer tudo que a gente quer Se divertir É muito bom Então vamos! Então vamos! A festa vai surpreender Olha isso aqui Tem mágica aqui e ali O que sentimos é real Vamos seguir com o alto astral Então vamos! Vamos fazer isso Ficar chique Fazer perfeito especial A melhor festa que existe Então vamos! A festa vai surpreender Tudo com tema de super-heróis Eu já sei Hey! Vamos festejar E tudo bem ok Hey! Fazer tudo que a gente quer Se divertir É muito bom Então vamos! A festa vai surpreender Não tenho medo de mostrar quem eu sou Cada um de nós tem um jeito especial Por isso dança e cante como quiser Então vamos! A festa vai surpreender Então vamos! A festa vai surpreender Quero torcas todo dia Eu já sei Hey! Vamos festejar E tudo bem ok Ok! Fazer tudo que a gente quer Se divertir É muito bom Então vamos! Vamos! A festa vai surpreender Tudo que eu falei Fazer o que quer É ficar bem Sim, essa Festa vai surpreender Com licença A gente tava pensando se podia fazer bonecos de neve com vocês Desculpa Não devíamos ter chamado seu boneco de aberração Na verdade Ele é bem legal Todos eles são Eu não sei O que você acha, Melado? Vamos ver do que são capazes Tá na hora do meu jogo preferido de Inverno Mágico O Amigo Oculto Mágico Então, eu sei que alguns podem se estressar com o que dá Mas aprendam com quem é profissional em dar presentes como eu Presentes são uma arte Encontre inspiração no que as suas frutas amam Confiem nos seus instintos Vão se sair bem Quando podemos comer o papel? É... não A gente não come o papel Awww É o seguinte Você tira o papel do chapéu e compra um presente pro nome que sair Prontos pra ver quem pegaram? Isso! Tá tudo bem, moranguinho? Strudel de cereja e strudel de queijo Esses dois aí fazem tudo juntos? Ai, o que é que eu vou fazer? Eu não faço ideia do que dá pra eles Moranguinho, ninguém dá presentes melhor que você Só precisamos descobrir do que é que eles gostam Você consegue! A laranjinha tá certíssima É só eu seguir eles por aí Eu consigo! Oi, amiguinhos, o que vocês estou... Você tá pensando em... Peixinhos vestidos de bailarina? Não Aí, devolve a minha salsicha, seu rato Você tá pensando no rato com a salsicha? Você é mesmo vidente! Isso aí! Isso vai ser impossível Adoro barulho de construção com choro de baleia Com certeza! É... Que chatice! Eu odeio isso! Eu também! Esse chucrute tem cheirinho de casa! Que delícia! Tá bom, pra mim já chega! Ah! Ah, isso devia ir pro cominho, hein? Minhas pinceladas estão insucrutíveis Eu odeio isso! Nada do que eles fazem faz sentido A única coisa que eu descobri disso tudo É que eu acho que eles gostam de chucrute Talvez... Ai, eu sou péssima em dar presentes E aí? O que você decidiu? Biscoitos de chucrute Tcharam! Ai! Delícia! Pois é... Não dá pra fazer muita coisa com chucrute Vocês estão prontas? Já tá todo mundo preparado Bom... Parece que a minha sequência de presentes perfeitos acabou Vamos nessa É... Queijo... Cereja... Peguem! Tá legal! Pelo menos experimentem antes de... Você deu pra gente o rato da salsicha? Esse pequeno roedor sujo e nojento? Olha, eu... Ah, não! Espera! Nós adoramos! Peraí, como é que é? Ele vai se chamar Wilhelm Chucrute Muito obrigado, Moranguinho Você é muito legal! Nos enganamos em pensar mal de você e zombar desse seu gorrinho besta Oh, que coisa! Mas... Ei! O que tem o meu gorro? Sabe o que isso significa? Que ratos gostam muito de chucrute? Que eu ainda sei dar os melhores presentes! Eu super arrasei! Tá vendo, Laranja? É como eu disse É só confiar nos seus instintos Ou, nesse caso, na fome do rato Santa Goiaba, eu dei um rato pra eles É... Gente! Não é melhor passar no veterinário, hein? Pra fazer as vacinas, precisam de toda dessa Uma faixinha de pizza de abacaxi, blueberry e ralabeio Obrigada, Picante! O universo me disse pra experimentar uma coisa nova hoje Não, não é isso Eu vou deixar fluir e ver aonde o universo me leva Não, não é isso Também não é isso Olha, até que interessante Mas não Qual é o universo? Tá bem, e... Ahá! Não deu certo! Por que a gente não consegue? É só a gente tentar de novo Oi, amigas O universo falou pra eu experimentar uma coisa nova O que estou fazendo? Estamos montando uma coreografia pro concurso aberto de patinação E ela tem que ser perfeita Sim! 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 Não! A gente tá ensaiando há horas e não consegue acertar Não temos tempo pra diversão De novo, desde o início Ai, o universo diz que sempre há tempo pra diversão Sem ofender você ou o universo, mas o que a gente precisa é de mais esforço Ainda bem que o universo e eu achamos vocês nesse momento Vocês duas têm que deixar fluir Trabalho duro exige muito E faz sua vida parecer um teste Sendo assim, tem diversão E além disso, muito menos estresse Então feche os olhos e respire Abrace seu interior Sentiu esse sentimento Você está no flow Tempo voa e a preocupação vai embora Muito leve, sem equilíbrio Tudo isso é possível, só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow Diversão só faz bem Pra viver a vida que eu escolhi Sem chatice nem cansada Tem sempre coisas para descobrir Então abra seus olhos Veja em volta O brilho já começou Cada escolha Que fez É a certa Você está no flow Tempo voa E a preocupação vai embora Muito leve, sempre livre Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow E a preocupação vai embora Muito leve, sempre livre Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow Foi legal Então tchau Espera Amora, espera aí Aquilo foi incrível Entra pra nossa equipe de patinação Então era isso que o universo estava tentando me dizer Tá bom, eu tô dentro Legal Agora a gente ganha, com certeza Quer dizer, não importa ganhar porque a gente vai deixar fluir e se divertir É Oh C'est vraiment gentil de la part de Citronel et de ses papas de nos inviter à leur grand banquet familial Tu es sûr que ça ne les dérange pas qu'on prépare les plats J'ai posé la question à Citronel et elle m'a dit que ses papas ne cuisinaient pas du tout Donc, nous avons tous les plats qu'on aime à la campagne Haricots verts aux petits oignons, soufflé aux pommes, boulettes de farce et le poucanat d'inde Parce que pourquoi se contenter d'une dinde quand on peut avoir dinde, canard et poulet Et tout ça entièrement fait maison Exactement comme les plats d'un grand banquet familial devraient l'être N'ayez pas peur, votre banquet arrive à l'heure Mais notre banquet est déjà arrivé à l'heure Nom d'une fraise, c'est quoi tout ça ? Tu disais que tes papas ne cuisinaient pas ? C'est exact, ceci vient d'un traiteur Dinde biologique, farce aux huîtres et sauce à la crème, légumes légèrement grillés Pas de soufflet bourratif ou de haricots aux oignons trop cuits La perfection même, exactement comme devrait l'être un grand banquet familial Qu'est-ce que vous avez là ? Juste un soufflet bourratif et des haricots aux oignons trop cuits Oh, waouh, 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 deux banquets en un, c'est dingue Avec autant de nourriture, on ne sait pas par quoi on va bien pouvoir commencer Par la mienne ! Vous avez déjà eu le sentiment qu'une toute petite erreur que vous avez commise va se transformer en gros problème Quelques haricots verts aux oignons préparés comme chez mamie confiture À moi bien sûr que tu me préfères quelques haricots verts légèrement grillés Un peu de sauce brune Farce aux huîtres et sauce à la crème Des boulettes, exquises et faciles à lancer Sauce aux canneberges Soufflet aux pommes Cartin de pâte de terre Ignapacile Votrine de dinde fumée Macaronis fromage Qui veut du fou canazade ? Je ne sais même pas ce que c'est, mais je ne veux pas de ça sur ma table Mira, Charlotte, venez m'aider à peindre le lave-vaisselle dans la cuisine Pourquoi ils se disputent comme ça ? Certaines personnes prennent leurs traditions familiales très au sérieux Et ces deux-là pourraient se bagarrer on ne peut plus sérieusement Oh, c'est quand même pas aussi grave Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh, vous venez de mettre de la sauce piquante sur cette pomme ? Je mange des choses bizarres quand je stresse J'ai trouvé ! Ça y est, elle a eu l'idée ! Je crois que j'ai une idée ! Vous avez quoi dans le frigo ? Qu'est-ce que vous mangez ? De la glache aux céréales Un sandwich aux cornichons et beurre de cacahuètes Fruits et sauce piquantes Pourquoi vous mangez ça alors que nous avons toute cette nourriture sur la table ? Parce que l'idée d'un banquier familial c'est de partager la nourriture que l'on aime Avec tous les gens que l'on aime Peu importe si la nourriture est un peu bizarre Ce sont tous ceux qui sont à notre table qui comptent On s'est peut-être laissé un peu emporter Je l'admets C'est drôle, je n'ai encore jamais goûté de farce aux huîtres Oh mais il faut essayer Moi je n'ai encore jamais jeté de boulettes Oh, c'est très amusant Beaucoup de choses peuvent nous diviser Mais la nourriture peut aussi créer des liens Il faut juste avoir l'envie de goûter des choses nouvelles avec un esprit ouvert Pour Canada Quelqu'un peut me passer la glace aux céréales ? Oh ! 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 Atenção, frutinhas ! Divulgando a nossa nova promoção Você é um doce ! Quero que cada uma de vocês faça um doce com o seu nome nele Com uma minha geléia zeda de geléia zeda Agora, vamos lá, frutas Smoothie da Laranjinha Simples Eu vou de torta clássica de framboesa com chocolate E você, moranguinho ? Moranguinho ? Oi, gente ! E aí ? Que tipo de bolo de morango você tá fazendo ? Ah, tem tantas opções, sabe ? É que eu... Como eu vou selecionar ? Eu não sei ! Eu... Ai, poxa vida ! Eu tô sem manteiga ! Não dá pra fazer bolo de morango sem manteiga Onde já se viu um bolo sem manteiga ? Beleza, tenho que ir, tchau ! Vamos ficar de olho nela, né ? O bom de uma amiga tão exagerada quanto ela É que sempre dá pra ver quando a moranguinho tá evitando alguma coisa Tem alguma coisa a ver com a minha sobrinha se escondendo na cama no meio do dia ? Tem ! Boa sorte ! E é lugar estranho pra comprar manteiga ? Eu, de repente, me senti mal Achei que devia descansar um pouco Vejo vocês em algum momento semana que vem Senhorita Moranguinho Você tá tentando evitar fazer bolo de morango ? O que ? Eu ? Eu sou confeiteira ! Eu amo cozinhar ! Na real tem manteiga ! Na cozinha ! Eu vou... pegar agora ! Tchau ! Ela fugiu, não é ? É ! Moranguinho ! Diz pra gente o que houve ! O que houve é... Promoção de rolo de massa ! Esses rolos nunca são demais ! Vamos testar ! Oi, você viu uma frutinha doce empolgada de gorrinho ? Oh, ela tá no solo um ! Pipoca ! Tá legal ? É sério mesmo ! Não tem como isso ficar mais ridículo ! Eu não diria isso ! Não pode ser, isso já é demais ! Tem alguma coisa pra estourar balão ? Não acha que é exagero ? Não ! Desembucha ! Desembucha ! O que foi ? Foi nada ! Você só me derrubou do céu ! Entendeu ? Chega de fugir ! Sabe que pode contar tudo pra gente, né ? Tá bom ! Eu... Não sei fazer bolo de morango ! O quê ? Mas é tão fácil ! Qualquer um com metade do cérebro... Foi mal ! Eu sei ! Mas é o meu nome ! Não dá pra fazer qualquer bolo de morango ! Tem que ser especial ! Ai... Deve ser bobagem ! Você chega lá ! Você é você ! Então ainda não tá pronta pra fazer um bolo de morango de verdade ! Vamos inventar alguma coisa parecida ! Juntinhas ! Isso aqui é um bolinho de morango ! Tá vendo ? Entendeu ? Porque é pequeno, pequenininho ! Bom... Até que é criativo ! É muito fácil quando se tem amigas como as minhas ! A festa do solstício de geladinho de hoje vai nos dar descanso e relaxamento ! E temos tudo o que precisamos pra fazer o geladinho tradicional do solstício ! Isso mesmo ! Nós temos leite, açúcar cristal... A azedinha vai trazer o purê de maçã ! E... Isso tudo vai no meu bico decorador 3000 ! Ai... Hoje vai ser tudo tão tranquilo... Tão... Corrada de manteiga enroladinho de geleia ! Não, 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 não... É... Que festa do pijama ! Mãe ! Não dá pra gente descansar e se renovar com eles assim ! Universo ! Como pode deixar isso acontecer ? Não, não foi o Universo ! Eu confundi as datas ! Mas tem espaço de sobra pra vocês dois se divertirem com seus amigos ! Contanto que eles fiquem fora da sala de estar ! Ah, mas nós precisamos da sala de estar ! Eles trouxeram um jogo novo do FURIA do Bolo Funil ! Ah, por favor, relaxem ! A gente pode fazer duas festas do pijama ao mesmo tempo Pode ser legal Viram? Todo mundo tá se entendendo Ai, a noite vai ser longa Hum, se concentrem no som dos geladinhos Isso aí é fúria do bolo funil 3? Fúria do bolo funil 4 Chega! Chega! Essa vai ser uma noite muito longa E aí, eles saíram do carro E aí viraram E viram Seis monstros de lama! Eu tô super renovada, sabia? Não tô, mas vou incentivar Eu compus uma música de solstice pra gente cantar enquanto faz o geladinho Ah, o doce Peraí, Amora, cadê os ingredientes? E o bico decorador 3 mil? E o irmão da Amora? Ah, não Tudo bem Vamos respirar bem fundo E relaxa... Tá legal, vamos nessa! Eu trouxe o... Nem pensar Meu pijama! A batalha durou a noite toda Fruta contra fruta Irmã contra irmão E então... Silêncio Amora, eu falei com seu irmão E ele quer falar com você Desculpa ter estragado o seu negócio de festa de solstício Ah, eu me sinto incrível O geladinho abriu mesmo meus poros Nossa, mas que bela noite de sono Ah, você era exatamente o que precisávamos pra ter descanso e renovação Ah, para de me abraçar, que nojo Que bom que vocês dois estão se entendendo A faxina vai ser muito mais rápida Tá bom, mamãe Que pena que o geladinho de solstício não foi exatamente como você planejou Pois é, foi melhor Será que os amigos do Rosquinha podem vir pro equinócio da bomba de chocolate? Da próxima vez, vamos estar prontas pra eles Parece que eu tô mesmo pegando o jeito dessa coisa de patins Graças a minha professora, é fantástica Tá indo muito bem, moranguinho dos patins Vem comigo Como treinamos? Tô atrás de você Nossa Você pode me ensinar a fazer isso? O salto tiramisu triplo? Ah, você não tá pronta pra isso Nem eu tô pronta pra isso Mas eu tô pronta pra uma pizza Não quer um pedaço? Ah, eu te alcanço Vou te falar, crosta Ensinar uma fruta a patinar abre um apetite tanto Ué, se tu ensinou a moranga a fazer aquilo, deve estar pra mim Aquele é o pouso melado com uma perna só Onde a moranguinho aprendeu o pouso melado com uma perna só? Então, quem te ensinou isso? Ah, ninguém Eu vi a Crepe Suzette fazendo e experimentei Ela pode mostrar se quiser Ela? Mostrar pra mim Deixa eu te mostrar uma coisinha O mergulho donut Nada demais Uh, legal Uh, uh, uh E se eu acrescentar uma coisa no fim e chamar de... Mergulho donut Com granulado O que você achou? Tá valendo Peraí, o que tá valendo? Parece que a laranjinha é meio competitiva Não é? Uh, é? Vem, Wou, Mãe! Ah, é? Ué, 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 ué. Peraí, ué, 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 ué eu! Gompas! Que legal! Só tem mais uma coisa a fazer. O salto tiramisu triplo. Peraí, você não disse que nenhuma de nós estava pronta pra isso? Eu não queria que se sentisse mal. Tá tudo bem, Laranja? Laranja? Alguma coisa me diz que essa competição não era assim tão amigável quanto eu pensei. Uma pizza por seus pensamentos. É que... você é muito boa em patinação. Talvez melhor do que eu. Mas ser boa em esportes devia ser especialidade minha. Eu só tô aprendendo a patinar por causa de você. Amiga, se ajudam a melhorar. Tipo... Chantilha e torta. Você podia me ensinar aquele pouso melado com uma perna só. Obrigada! Sem autógrafos, por favor. Que bom que paramos de competir. Total! Competir é tão ultrapassado. Concurso aberto de equipes de patinação! Então, quando você disse que não vai mais competir... Tava falando de você e eu, é claro. Mas formar equipe contra outras frutas? Com toda certeza! Anda, moranguinho dos patins! É melhor a gente ir treinando! Ufa, que dia! Mas até que enfim terminamos nosso último pedido. Agora só temos que entregar isso na Rua da Fruta Apavorante 1313. Vocês disseram Rua da Fruta Apavorante 1313? Que isso? E não tá nem nublado. A mansão Marzipan. A casa assombrada no topo da colina. Peraí, peraí. A assombrada. Ah. Mas quanta frescura. Você não acredita em casas assombradas? Acredita? Ah, é claro que não. Mas tipo, me conta tudo. Então, que tal eu te mostrar? Tá legal. Ela precisa de reforma. Segundo a lenda, o dono era obcecado por fazer homenzinhos de marzipan. Tá falando de homenzinhos de pão de gengibre? Os de pão de gengibre são bonzinhos. Os de marzipan são maus. Uma noite, durante uma tempestade terrível, os homenzinhos de marzipan ganharam vida e... O quê? E o quê? Ninguém sabe. Mas nunca mais foram vistas. Vamos ver o que tem lá dentro? O que é isso? Ah, será que é o fantasma do dono? Ou um biscoito falante? Nada disso. Com certeza é um idoso. Entrega pro senhor! Me dê isso, ou eu vou destruir vocês. Ah, ele só quis dizer pra gente levar pra dentro. Tá legal. Isso nem é totalmente horripilante. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, não tá não! Garota, é uma batedeira. Ai, tá legal. Tá bom. Espera. Cadê a Amora linda? Ah, tô aqui. Amora, coitado! Ai, para. É uma fruta de sidra. Fica incrível em tortinhas. Agora, vem aqui. Vamos deixar isso aí e ir embora. Santa Rosquinha! Amora, larga a forminha de biscoito. Tá matando a moranguinho de medo. Mas é claro? Ah, que interessante. Vai, me diz que tem uma explicação racional pra isso. Eu... Não tenho. O que estão fazendo aqui? Todo mundo, corre! Volte em casa, P. O que foi, meninas? Senhor Mangostinho? O que está fazendo aqui? O meu noivo, Bob Bananaby, e eu compramos essa casa. A gente tá limpando e se livrando de todos esses aparelhos de cozinha perigosos. Peraí, mas, 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 e aquela voz horrível? Muito obrigado pelo smoothie. Eu tô bem melhor. Toda essa poeira me deixou com dor de garganta. Mas o senhor disse que ia destruir a gente. Ah, eu tava jogando lá em cima super fruta smash no meu celular. Vamos, meninas. Vou mostrar o motivo de Bob e eu termos comprado essa casa velha. Não podíamos perder esse jardim. Acho que a gente acabou viajando um pouquinho na maionese. Ah, olha, mais um homenzinho de marzipan. A gente acha esses carinhas aqui em toda parte. Os de pão de gengibre são bonzinhos. Os de marzipan são maus. Vocês não querem jantar? Não, valeu, a gente tem que ir. Tchau! A dança da barbacoa é dança, dança, pula, pula, brinda, gira e morde. Qual é? É a maior trend do tic-tacu. O que eles estão fazendo? Eles passaram o dia preparando a dança do tic-tacu. As redes sociais são bem específicas, né? Ai, que nojo. E bem bagunceiras. Ai, mas que coisa horrível. De onde será que veio toda essa bagunça? Foram eles. Tirem esses bichos daqui. A fábrica de frutas não é um zoológico. Espera aí. Não foram os bichos que fizeram bagunça. Foram. Meu chazinho doce. Eles estão cobertos de provas. Mas é só porque... Eu quero ver bichinhos só naqueles vídeos fofos da internet. Ou em quadros pendurados na minha parede. Não na fábrica de frutas. Tranquem eles até levá-los pra casa. A partir de amanhã, eles estão... Banidos. Banidos? Sinto muito, Pudim. Eu queria tanto saber o que fazer. Não foram os bichinhos que fizeram a dança do tic-tacu? Pois é. Imagina. Bichinhos fofos fazendo dança do tic-tacu. Teria sido tão lindo que a geleia azeda teria que deixar eles ficarem. Não, isso é loucura. Vamos pensar em alguma coisa, eu prometo. Boa noite. Boa noite. Ah, você já viu coisinhas mais fofas? Ah, é a dança da barbacoa! Que pena que eles não têm tacos, seria impressionante! Gente, eu vou filmar isso! Tá legal, já temos um plano! Só precisamos de 300 donuts, uma moto e uma vara de pescar e... Mas do que é que se trata toda essa comoção? Ah, acho que os bichinhos têm mesmo valor! Não dá pra eles ficarem aqui, vão continuar bagunçando! Qual é a queijo? Os bichinhos vão superar a gente! Eu tô fazendo o melhor que eu posso! Eles cobram 5 pratas ou autógrafo, quero 60% do total! 40! 50! Fechado! Desculpa! Nossa, olha a bagunça que os bichinhos fizeram! Acho que o que a Pudim quer dizer é... Bichinhos deixam tudo melhor! Aí, morango! Paki tá indo muito bem! Arrasou! Uh! Melhorar em ser incrível dá uma fome, né? Lanchinho? Ótima ideia! Todo mundo pro estande da pizza picante! Picante? É! Então, essa pizza aí é muito picante? É como comer lava! Vai derreter a tua cara! Uh, tá legal então! Eu vou pedir uma não picante! Por favor, não vá pedir nenhuma mudança! Crosta picante só vem de pizza picante! Quê? Tudo que um chefe de cozinha quer é deixar os clientes felizes! É só fazer igual a gente! Ai! Uma fatia de pizza picante, por favor! 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 Ah, claro! Isso eu não consigo fazer! E aí, como é que tá, senhor Crosta Picante? Eu adoro o que o senhor tem aqui! O jeito que todo mundo pede uma fatia de pizza picante é muito legal mesmo! Alguém já confundiu pediu um picante de fatia de pizza? Porque isso sim seria engraçado! Fala sério! Tô vendo que tá ocupado! Me dá uma fatia de pizza, sabe? Não picante! Meu nome é Crosta Picante! Esse é que eu estou de pizza picante! Sem picância, sem pizza pra você! A gente te avisou, Morango! Deixa eu tentar te comprar uma fatia! Uma fatia de pizza picante, por favor! Mas você já comeu uma fatia hoje? Mas é que esse é pra minha... Minha amiga, ela só tava tentando... Sem pizza pra você! Que tal uma música sobre o poder do perdão? O amor... Sem pizza pra você! O universo me disse que a gente é muito mais feliz e... Ah, então tá... Apresentou-me dar uma mãozinha a 5 mil que dá uma fatia a mais de pizza! Ele ajuda a jogar as fatias de pizza! Sem pizza pra você! Você nem seu robô! Bom dia! Eu sou o Bife Wellington, tio da Moranquinho! Por favor, dê a ela outra chance de obter pizza! Sem pizza pra nenhum de vocês! Agora chega! Como pode tratar seus clientes desse jeito? Se alguém não quer granulado no cupcake, sabe o que eu faço? Eu não boto granulado nele! Porque as pessoas ficam satisfeitas! Nenhuma pizza é tão boa pra você sair espantando todo mundo! É que eu só sei fazer pizza picante! Não precisa chorar por causa disso! Tudo o que você precisa é achar alguém que te mostre como fazer outros tipos de pizza! Mas eu trato todo mundo mal! Quem faria isso por mim? Eu fiz uma pizza vegana! E não é picante! Fez mesmo! Eu sabia que ia conseguir! Eu posso fazer todo tipo de pizza agora! Obrigado, Moranguinho! Mas é... Pizza picante ainda é minha especialidade! Pra mim seria importante... Se você experimentasse! Eu... É... Bom... Então tá! E aí, gostou? Sim! Delícia! Ai, que dia! Desde que a Geleia Zeda assumiu a fábrica de frutas, as coisas andam mais agitadas! Mas o melhor da fábrica de frutas é sempre poder dar uma pausa com as minhas amigas! Lugares pra ir, pessoas pra ver... Tá legal! Esqueci! Vamos, Lima! Você consegue! Oh, essa era a melhor parte! O que tem mais na minha lista? Lavar a área externa? Ora, se você não parece um boizinho num churrasco! O que foi, queridinha? Com tudo tão agitado, eu sinto falta de ficar com as minhas amigas! Bom, o sucesso exige sacrifício! Às vezes as frutas crescem separadas! Crescem... Separadas? Quer ser uma confeiteira famosa? Tem que fazer escolhas difíceis! Parem tudo! Precisamos de uma festa! Andamos tão ocupadas, mal vejo vocês! Devemos nos reunir porque não quero fazer escolhas difíceis! Deve ser legal, mas estamos tão ocupadas! Olha, eu vou poder daqui a três terças! A gente tem tempo pra festa? Hoje à noite, antes que seja tarde! Bom, se a gente terminar tudo... Ótimo! Acabei de fazer convites à mão! Eu tô muito empolgada! Vai ser incrível! Até hoje à noite! Espera aí! Quando foi que ela fez isso? Olha, ficou a coisa mais linda! Nós vamos rir, comer, cantar e tirar uma foto juntas pra lembrar dessa noite pra sempre! Feliz festa, doc! Quero o quê? Uma cabine de fotos! Uma cabine de fotos! Diz amiga! Amigas! O quê? Você já vai? Desculpa! A geleia azeda tá querendo os smoothies pra logo! Mas... Mas... Nossa foto juntas! Oi? Olá, amiga moranguinho! A limão não está disponível, mas me mandou pra cá! Eu amo festas... Tastas, tastas... Com as amigas! Ai! Foi mal, morango! Nós tentamos, mas tem tanta coisa pra fazer! E se a gente fizer uma chamada de vídeo? É, assim ainda podemos... Ainda podemos o quê? O quê? Pelo menos tem a mora. Presada Moranguinho. Infelizmente não posso ir à sua festa, mas saiba que estou sempre presente em espírito. Com amor, amora linda. Péssimo, o espírito disse cupcakes deliciosos. Tá, isso foi bizarro. 01, 01, 00, 01, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01, 00, 01. Tá tudo bem? Ah, tá ótimo. Olha só que festa linda. Eu, você, o boleador e a Pudim. Tá todo mundo ocupado. Você sabe como é. O sucesso exige sacrifício. Me desculpa, quem disse isso? Eu sou muito ocupada e tenho muito sucesso. Isso não quer dizer que eu não vejo os meus amigos. Então você vê? Claro! Por que escolher entre amizade e trabalho? Faz os dois. Fazer os dois? Ainda assim, podemos comemorar enquanto trabalhamos. Eu quero ser uma confeiteira famosa? Quero. Quero ver minhas amigas? Quero. Mas será que eu tenho mesmo o que escolher? Não. Uma festa? Vocês sabem que eu não permito enrolação quando... Incrível essa festa de amigas, moranguinho. Mas o que é isso? Você tinha razão. O sucesso exige mesmo sacrifício. Mas fazer isso entre amigas deixa tudo mais fácil. Ufa! Todo esse trabalhão merece uma pausa pra foto. Ah, faz o favor. Digam amigas! 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 Tudo está mudando. Podemos sentir no ar. Sentir o cheiro no fogo. Muito do que já foi, nunca mais será igual. Começou com a forja do sanduíche doce. Glorioso, poderoso sanduíche doce. Mas nem todas as frutas concordavam na melhor forma de forjar o marshmallow. O melhor marshmallow é tostado por fora e é molinho e quentinho por dentro. Eu discordo. O melhor marshmallow é morno, dourado, tostado devagar na beirada da fogueira. Assim. Nem pensar. Eu tô com a laranja. Quero que o meu seja crocante. Eu também. Eu prefiro o marshmallow cru. Diga não à crueldade aos marshmallows, mas eu gosto do chocolate bem derretido. Hum, estranho. Eu concordo com você. Nós temos um monte de marshmallows. Então todo mundo pode fazer sanduíche doce do jeitinho que quiser. Mas estavam enganados, todos eles. Pois parecia que os marshmallows resistiam. Ah, tira isso daqui! Ah, tá tudo bem. A gente tem muito marshmallow. Uma cabra? O quê? Peraí, olha! Sobrou um marshmallow só. Fruta se voltou contra a fruta. Amizades foram rompidas. Pois agora havia só um marshmallow para todos governar. Tudo bem? Vamos tentar. Te peguei. Não! Você vai estragar! Peguei! Eu vou te salvar, meu precioso! O que tá acontecendo? A guerra chegou ao acampamento. Você tá... Você tá narrando tudo? Alguém tem que botar ordem no caos. Como é essa? Não! Peguei. Eu posso consertar. Ah, não. Eu pego! Eu pego! Eu peguei! Consertei! Entregue-nos, garota. O exército tostado exige crocância por fora e maciez por dentro. Não! A sociedade morna e dourada merece o marshmallow. Nenhum marshmallow tem que ser ferido. Nós protege esse. Eu poderia fazer o maior sanduíche doce do mundo. As frutas veriam sua beleza e desespero. E foi neste momento que Morango percebeu o que ela deveria fazer. Ah! 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 Aquele marshmallow tava fazendo a gente destruir um ao outro. E nenhuma sobremesa vale isso. Melhor não ter sanduíche doce, mas ter amigos. Você tem razão, moranguinho. Era só um marshmallow mesmo. E aí foi nesse momento... Por favor, para com isso. Foi mal. É que eu... Eu sabia que esse tronco tava muito macio. Olha no que eu tava sentado. Viram só? Parece que temos sanduíche doce e amigos. Agora, onde eu botei os biscoitos? O marshmallow foi só o primeiro capítulo do Senhor dos... Voltamos. Há quanto tempo a gente tá andando? Dias? Semanas? Já faz... Três horas. Não, sou eu. Eu tô faminta. Não temam frutas. Os garotos vão protegê-las. Nós fizemos o jantar. Mas o que fizemos? Fizemos sopa de pedra. É uma história que minha avó costumava ler pra mim. Começa com água fervente e pedras. Depois bota comida até ficar deliciosa. Parece água sabor cachorro. Eu vou fazer alguma coisa no trailer. Então, não tem mais comida. Porque a gente usou tudo. Ai, por que vocês fizeram isso? Ué, a gente achou que botando comida na panela uma hora ia acabar ficando bom. Yeah! Eu lido com a situação toda. Não foi eu que fez a comida, não. Foi ele, ó. Então não tem nada pra comer. Acho que dá pra consertar. É questão de tempo até nos virarmos uns contra os outros pra sobreviver. Ah, olha, vai ficar tudo bem. Nós estamos no supermercado da natureza. E esse manual tem tudo o que podemos e o que não podemos comer por aqui. Vai ficar delicioso. Ah, tá sentindo mesmo o cheiro que a gente? Quando eu era só um brotinho e errava uma receita, a vovó geleia cantava essa música pra mim. Às vezes estraga e a receita sai do tom Às vezes quase desisto, mas eu canto a canção Não sei todas as respostas, eu não sei o que fazer Mas se eu seguir tentando Posso fazer certo, eu juro Não pare, vá, luta, procure até o final E se dê essa chance pra tudo ficar legal Juntos vamos pra lá com sorrisos e bom amor E se dê essa chance pra tudo ficar legal O perfume das flores A canção de um amigo Os menores detalhes podem ajudar você Os pequenos detalhes podem mudar o que viu E ajudar sua jornada Pra realizar os seus sonhos Não pare, vá, luta, procure até o final Não pare, vá, luta, procure até o final E se dê essa chance pra tudo ficar legal Juntos vamos pra lá com sorrisos e bom humor E se dê essa chance pra tudo ficar legal Pra tudo ficar legal Tá parecendo igual Sou confeiteira, não mágica Experimenta um pouco Até que não tá tão horrível Espera só até provar a sobremesa famosa da vovó casca de torta Suflê de pedra Obrigada, vovó geleia Você também, vovó casca de torta Um acampamento com os meus melhores amigos Eu adorava dormir sob as estrelas em Berryville É muito legal mesmo Entrar em contato com a natureza Cadê o resto do pessoal? Eu sinto um distúrbio na floresta Como eu amo o cheiro de ar-condicionado pela manhã Nossa, parece até uma mansão Sobre rodas Na floresta Mas não é um acampamento Não, é melhor É puro requinte O Expresso Extravagância tem Wi-Fi Um gerador solar Teto pra jogar boliche E... isso Era pra ser mais improvisado Eu tô pisando na poeira O que mais você quer? Acampamento, requinte Se a gente estiver junto, isso importa mesmo? Pode ser os dois Ótima ideia! Vai ser um concurso Vocês fazem do seu jeito Nós fazemos do nosso Aí vamos ver qual é o melhor Não, não! E quem vencer vai decidir Como vai ser o resto do fim de semana É... não foi bem isso que eu quis dizer Acampados contra requintados Tá valendo! Então Isso tomou uma proporção enorme O melhor jeito de manter os insetos distantes? Como é que você faz pra afastar os insetos, Amora Linda? Eu peço com educação O melhor jeito de pescar? Eu prefiro usar o aplicativo Eles entregam em qualquer lugar Alguém aí quer sushi? Anda, vai! Eu acho que o melhor jeito de relaxar aqui É com um pouquinho de música Que relaxante O melhor jeito de fazer fogo Não era bem isso que eu tava esperando Da minha viagem com meus melhores amigos Então O jantar vai decidir tudo Os requintados têm cozido de batata doce Camarão grelhado E favos de marshmallow com lavanda de sobremesa E o que os acampados vão comer? A gente tá comendo salsichão Acho que podemos dizer que os requintados são os O que foi que aconteceu? O carro de vocês passou o dia todo ligado Ficou sem bateria E isso quer dizer Nada de fogo Nem cadeiras de massagem Nem música Nem Wi-Fi Exatamente Os acampados ficam felizes em dividir a fogueira com os requintados Contando que admitam que acampar é bem melhor Tá Acampar é... Deixa pra lá Acampados e requintados estão todos se molhando Muito obrigada, tempestade, sua grande niveladora Ha, 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 ha Somos todos iguais Garota, sai dessa chuva Alguém aí quer uma saladinha? Esse acampamento e o requinte foram bem legais Mesmo que a gente não durma sob as estrelas Ah, tem um aplicativo pra isso Por acaso alguém tem um carregador aí? Eu quero ser atendido Eu quero ser atendido Obrigada, pudim Uh, que multidão Ah, só um tubolinho A geleia azeda quer Um assado de amora pra uma festa VIP que eu vou dar Eu sei que você é a fruta perfeita pra fazer isso Obrigada Mas só uma coisinha, queridinha Limão da Ilha Citrus Açúcar mascavo da Praia de Açúcar mascavo E as amoras devem estar fora de estação Só que o dia tá bem agitado E pra achar os ingredientes eu vou ter que fechar o truck Não, não pode fechar o truck Ah, esqueci de como você é inexperiente Se for muito incômodo Eu peço pra outra pessoa Não, 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 não Eu posso fazer tudo Que adorável Preciso em duas horas Os gêmeos vão supervisionar Gêmeos? Santa rosquinha Deixa comigo Vamos observar Com dois olhos Pra quem eu vou pedir os ingredientes pra poder deixar o truck aberto? Huck tá fazendo entregas pra caixinha Laranja tá ocupada Amora tá... É Amora Quem eu podia... Ei, você bem que podia fazer isso Incrível Você salvou a minha vida Limão da Ilha Citrus? Sem problema Ai, droga de tablet Limão da Ilha Citrus por conta da casa Mas acabou o açúcar mascavo Açúcar mascavo é claro Acabei de fazer kite surf Na praia de açúcar mascavo Vou buscar pra você Faça companhia pra sorvete de melado pra mim Um torrão ou dois, Lady Bigodinhos? Aqui está a budim Tic-tac, morango Eu tenho as amoras que você quer bem aqui Se fizer a jogada certa Não acredito que eu perdi pra uma gata Diz pra morango que eu mandei um oi Miau 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 Ela nunca saiu daqui Sem assado nenhum Eu acho que a culpa é minha Esperei demais, Dilma Menora Espero que goste Tá parecendo muito bom Achei que não tinha saído Ela não saiu Tá, então De onde vieram os ingredientes todos? Miau 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 Ótimas notícias O Museu de História Natural de Maçanópolis Vai dar um seminário hoje Sobre os vários aspectos De cristais de açúcar nativos Das montanhas front da pedra Um seminário sobre pedras? Isso parece... Fascinante Bom, eu esperava passar uma noite educativa e muito, muito da pedrada Com a minha pedrazinha de calcário É, isso ia ser muito da rocha Até hoje à noite, papá É muito fofo o quanto você e o seu papá tem em comum Olha, queridíssima Eu tenho uma notícia estupenda Coco Bechamel vai apresentar a nova coleção Moji E eu tenho dois ingressos comigo Como sou muito estifonado por você Esperava que fôssemos juntos Até mais tarde Lima, como você vai pro seminário de pedras e pro desfile de moda? Ai, ai, tá bom O que que eu vou fazer? Papá me ensinou amor por aprender Mas papai me ensinou amar a moda Eu amo os dois Não importa o que eu faça Eu vou decepcionar um deles Não consigo decidir Estou tão confusa Estou sem opção Cada escolha eu perco tudo E sou aquilo Ou esse, ou esse Eu realmente não sei Estou dividida ao meio Qual caminho eu vou? Qualquer um que escolha Vou sentir falta da diversão Tudo não estava bom quando começou Qualquer um que escolha A resposta que eu não vi Vou seguir por dois caminhos Mas os dois levam pra mim Nosso caminho é esse aqui E espere, acho que não Faça a volta e volte agora Continuo sem saber pra onde eu vou Direito ou esquerdo Ou direita Ou em cima ou embaixo O caminho não está certo Estou dividida enquanto Minha cabeça briga Qualquer um que escolha Vou sentir falta da diversão Tudo não estava bom quando começou Qualquer um que escolha A resposta eu não vi Eu segui por dois caminhos Mas os dois me levam pra mim Temos muitos pedaços Quando assamos um bolo Boas escolhas Qual delas eu pego Não importa porque Todas são muito boas Seja o que você tem pra fazer Amamos como você é Qualquer um que escolha Você terá diversão Faz com calma e faça O que manda o coração Qualquer um que escolha Tem muito a aprender Está tudo em você Acredite em si Acredite em si Acredite em si Qualquer um que escolha Acredite em si Querido, o que está fazendo aqui? Tem um compromisso com nossa filha O que você faz aqui? Na verdade, tem uma exposição No Museu Cominhoen Sobre a história da moda De grande maçã E eu estava pensando Da gente ir todos juntos Nós dois podemos passar a noite Fazendo algo que adoramos Exatamente História pra você E moda pra você No, ira O que nós mais amamos É passar o tempo em família Nós dois juntos E sempre com você De qualquer jeito que dividir Essa é uma família Muito fofa mesmo Ah É tão bom Poder cozinhar em paz Sem ter que me preocupar Com o peculiar Tortista E aí, morraninho? Hã? Olá, meus amigos jovens Já deram uma olhada Na nova loja radical Ali na frente? Peculiar fábrica de tortas Tá tipo super em alta Por que andar com confeiteiros antiquados Quando podem comprar? De confeiteiros da moda Olha só esse muffin de ponta cabeça É Hashtag Emojo de fogo Nossa Muito em alta Muito em alta Demais Por que é que tá todo mundo Saindo da fábrica de frutas? E foi um desastre Todos pra minha sala Reunião de emergência agora Pensando bem Volte pro jardim Nossos clientes Foram pra fábrica de tortas E sem clientes Jaleia Zeta vai se irritar E quando ela se irritar Ela vai me demitir E se ela me demitir A Minha Mãezinha A fábrica de tortas É famosa Porque está em alta Então Nós Precisamos estar mais em alta ainda Eu Estudei as últimas tendências E pesquisei o mercado E se seguirmos elas Não Vamos Falhar Tem certeza? Eu sempre segui meus instintos Não a moda E as coisas Sempre deram muito certo Pra mim no passado O passado Não está em alta O agora Está em alta Olha que coisa O futuro Está em alta Tá Sinceramente Acho que isso Não vai dar certo Mas o Brad É nosso amigo E Morangos Não estão em alta Smoothies Estão muito defasados O que o povo quer agora São esculturas De pastas de amendoim Dos famosos Com molho salgado De caramelo Desculpa O quê? Desfiles de bicho Estão bombando No tic-tac Marcin Os dados mostram Que a janela de atenção Está menor a cada segundo Todo mundo tem que triplicar Não Quadriplicar a velocidade Não é o bastante Nós ainda nem chegamos Na tendência da nostalgia Morango Usa isso Tem certeza? Acho que a gente devia focar Em coisas mais Desfiles Nós precisamos Nós precisamos Quintuplicar a velocidade Desfile de bichos mais fofos Bota maionese nessa escultura Desculpa O quê? Mais rápido Mais fofo Cadê a nostalgia? Ei Eu sei que você está se esforçando muito Mas acho que é hora de ouvir seus instintos Visuais clássicos já eram Robôs estão em alta Alguém me traz o boleto O robô? É sério isso? Eu não acredito Como é que os dados Estavam errados O quê que é isso? Isso é meu forno frutífero Antes perguntei aos meus instintos O que precisava hoje E a resposta Enroladinho doce Enroladinho doce está em alta? Enroladinho doce nunca está em alta Isso é enroladinho doce? É Às vezes Para achar o melhor doce Para os seus instintos Tem que confiar neles Vamos Voltem Eu faço um rap Sobre como a fábrica de tortas É incrível Eu sou peculiar tortista E estou aqui para dizer Que comer doces púrpuras É o melhor jeito de Ser Legal Sabe Eu acho que algumas frutas São focadas demais na moda O que foi? Bem-vindas ao meu porão Estão prontas para a mais épica e descontrolada festa do pijama que vocês já viram Sinceramente, seus cérebros vão derreter A Limão está muito empolgada com a nossa primeira grande festa do pijama Isso é tão fofinho Isso é tão fofinho Nada pode dar errado hoje Tudo tem que ser perfeito Olha só Olha só Será que as suas amigas querem pãezinho de pizza Ou taquitos de frango Ou pimentão recheado Papai As melhores confeiteiras da fábrica de frutas não vão querer seus aperitivos congelados Mas eu gosto de pãozinho de pizza Ai Desculpem por isso Nada pode prepará-las para a noite que está por vir Apresento o Festa do Pijama 99.537 Nossa Uuuuh Ai 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 Isso Elas adoraram Ah 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 A máquina de via está fazendo isso? Ok, beleza, então não Eu resolvo Calma aí Ai Opa Ai Ai Peraí Vocês estão bem? Essa explosão foi muito maior do que o normal Estamos bem, pai Eu vou consertar a energia Pelo visto, a energia caiu na cidade toda dessa vez, minha filha Eu acho que... Ha Não temos energia pra impedir Sério mesmo, pai? Você sabe, filha Eu dava as festas de pijamas mais épicas Eu tenho um arquivo de festas com um capítulo inteiro sobre jogos para jogar no escuro Ou se quiserem... A gente não quer paz Por favor Desejo anotado Esse pai tá aqui se precisarem Relaxem, eu já vou consertar Podemos nos divertir Limão A gente não tá preocupada Um jogo de fratel humano com me dá uma mãozinha 5 mil? Luta com um abraçador 3 mil? Não Eles precisam de energia Que tal? Forte de cobertor 33 mil Podemos montar um labirinto com vários níveis de cobertores Não precisa de energia Ah, legal Com energia é melhor Acho que ele funciona a pilhas Só precisa de 10 mil 433 pilhas E se nós deixarmos a festa do pijama 9100 e alguma coisa pra lá? Ai Vocês podem ir embora se quiserem O quê? Por que a gente iria embora? Eu sei lá Porque meu pai é constrangedor Minha máquina tá destruída E eu praticamente acabei com as festas do pijama pra toda a eternidade Limão, olha só Nada disso importa Estamos aqui porque te adoramos Não precisa impressionar ninguém Vamos nos divertir juntas de qualquer jeito É sério? Totalmente E depois A gente já tava esperando explosões acontecerem E a energia da cidade toda, sabe? É impressionante Ah É mesmo, né não? Mas o que vamos fazer? Tem alguma ideia? Não Mas eu sei de alguém que quer que a noite dê certo assim como você Pai Ah As meninas e eu queríamos saber Eu tenho o jogo perfeito Minha festa do pijama saiu perfeita Porque minhas amigas gostam de mim assim Tá com você amor Ai Ai Que pegou? Pega, pega de lanterna é incrível Olha a energia voltou Agora podemos fazer as outras coisas que você queria Não A gente já tá se divertindo Ai A gente sabe que tá quente quando não precisa do forno pra queimar os biscoitos Precisamos de ideias frescas e precisamos logo Podemos ter pensamentos frescos Ai, fresquinhos Neve Cheleiras Agora eu tenho noção Quente Derretendo Não Não Eu fritei meus pensamentos frescos Olha, se eu estivesse em Berryville Hoje seria o dia perfeito pra um mergulho na velha poça d'água Numa poça... D'água? Será que ela sabe com quem ela tá falando? Nadar parece mesmo fantástico Infelizmente, a única piscina da cidade fica no Clube Social Crosta Crocante e é muito exclusiva Aposto que num dia como hoje eles vão abrir uma exceção Ainda mais se a gente pedir com jeitinho Não Ai, hoje tá tão quente Não acha que devia liberar a piscina pra que todo mundo da cidade possa aproveitar? A piscina do Clube Crosta Crocante costuma ser aproveitada somente por membros Mas não tem ninguém na piscina Eles nem estão de trajes de banho Piscina deles, regras deles A tentativa foi boa, moranguinho Ai, a gente vai entrar em... Por favor, deixa meu pobre bichinho se refrescar na piscina Não Meu amigo fez uma música sobre compartilhar Não O uso exclusivo de uma piscina com base somente no sistema capitalista Incentiva um sistema de classes injusto e particularmente de... Por favor, sacré bien, monsieur O freezer da cozinha pipou O sorvete está derretendo e os peixes estão evaporando O quê? Oh, não, isso é um desastre Olhe em volta Encontre um novo destino Se permita ou tente um novo sentido Oh, você pode achar um melhor caminho Vamos lá, vamos lá, tente um novo Hey! Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Muitas risadas Muitas risadas Fica alegria Depois splash Splash De diversão Eu sei dar medo, mas eu vou Você sempre brilhou Siga em frente, faça a pose, brinque Vamos nós Mas quando você se tocar Você vai arrasar E alegria e diversão Venha, vamos com tudo Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Depois splash Splash De diversão Faça o que você quer Seja o que quiser Vá em frente, é legal, não esquenta e deixa tudo fluir Faça as coisas até o sol Se for muita alegria Muitas risadas Depois splash Splash De diversão Manteiga de morango Biscoito de caramelo cítrico Gentilho de blueberry Geleia de frambuesa E duas frutas em cima Não acredito que Geleia Azeda vai fazer a festa de aniversário da Banoffee Bem aqui, na estufa Não acredito que ela deixou a gente fazer o bolo Será que é muito grande? Geleia Azeda falou que quanto maior, melhor O que ela tá aprontando? Qual é a pegadinha? Nenhuma É só boa confeitaria E eu aposto que a Banoffee vai adorar Não, se ela nunca vir isso De onde vocês saíram? Do Museu Cominho, hein? Onde é a festa de aniversário da Banoffee Não souberam da mudança? Ou como vocês vão levar um bolo tão grande lá nos próximos... Vinte minutos! E... tá aí a pegadinha Não se preocupe A moranguinha e a caixinha de framboesa sabem o quanto é importante Eu sei que elas não vão decepcionar você Onde elas estão? Eu não acredito que ela mudou a festa e não avisou Menos reclamação, mais empurrão! Temos menos de vinte minutos! Deixa aí! Tá legal! É cruzar o parque Pegar o metrô pro centro E estamos lá! O quê? Como é que a gente faz pra chegar até lá? Não temos tempo! Vamos agir! Vamos perder a festa e decepcionar a Banoffee E ficar com fama de mais confeiteiras! Canta positivo! Vivo! A gente consegue... Aaaaah! Eu não sei o que tem... Vão ser mais tempo Vão ser mais tempo Grrrh Hã? Hã? Ai, ai Quero um pedaço, quero um pedaço Quero um pedaço Um avestruz? É sério isso? Corre! Conseguimos! Quase tão rápido quanto tartarugas Mas, o que exatamente vocês trouxeram? Isso? Bom... Ah, isso é... Ah, então é uma... Entrega especial pra Banoffi! Achamos que você ia gostar de uma entrada dramática Afinal, pra Banoffi, uma boa apresentação é tudo Não foi difícil descobrir o que houve Elas deixaram camadas do bolo pela cidade toda Parece que vocês podem fazer tudo o que quiserem fazer Quando se tem bons amigos Tudo fica muito, muito mais fácil Hoje é um grande dia! E grandes dias pedem grandes pratos Afinal, não se assiste a Pedaço da Cidade sem um Pedaço da Cidade Entenderam? Eles parecem a cidade Por que tá tão empolgada? Geleia Azeda é juíza convidada de Pedaço da Cidade Uma doce confeiteira do interior que veio pra cidade Pra fazer todos os seus sonhos deliciosos se realizarem Não lembra alguém que conhecem? E parece que ela vai fazer um grande anúncio Kiki, eu já fiz de tudo o que sempre quis Quando o assunto é confeitaria Então eu disse a mim mesma Geleia, o que vai ser a cereja do seu bolo? Bom, tô tão feliz quanto um gambá Num adesivo de tulipa De anunciar um novo lar da sede da minha confeitaria A fábrica de frutas de Maçanópolis Então a Geleia Azeda vai gerenciar a fábrica de frutas? Será que o Brad já sabe? Não! Ele sabe Se eu não sou mais gerente assistente da fábrica de frutas Se eu não posso mandar em todo mundo Então quem sou eu? É, ele tá quebrado O que isso significa pra fábrica de frutas? Mandar a gente embora! Tá legal, agora todo mundo se acalma Eu descobri que quando respiro fundo E absorvo a energia ao meu redor E eu posso ver as coisas com olhos mais tranquilos Exatamente isso! Obrigada, mora linda Devíamos entrar em pânico Para, todo mundo! Eu sei que vai ficar tudo bem Geléia Zeta é uma das confeiteiras mais legais da cidade Como eu Ela tem o charme do interior, como eu É papo de confeiteira do interior para confeiteira do interior O que significa confeitaria do interior? Ora, ora Vocês parecem tão deprimidos quanto um bando de golfinhos no deserto O que foi? Oi, eu sou a Moranguinho Os meus amigos estão preocupados como uma baleia no campo de trigo Mas eu falei que sabia que você ia esclarecer tudo Entendi, então é isso É claro que estão preocupados depois de tudo que passaram com aquele podre do tortista púrpura Vai ser totalmente diferente Eu gerencio a fábrica de frutas agora sim Mas não quero mudar quase nada Ora, vocês não têm nada com o que se preocupar Viram? Não tem com o que se preocupar Então vou até a estufa, a sede nova do meu restaurante e loja de presentes Estruda de queijo e estruda de cereja vão dar as novas instruções para vocês Quem sou? Eu tô com foda Você pega isso Você lê isso Você vive isso Algumas regrinhas não vão Ninguém pode vender estes itens sem autorização expressa da geleia seda Confeitaria? Bebidas? Smoothies? Sorbetes? Essa é uma lista muito específica Eu tô vendo itens proibidos Tá legal Não é bem o que eu esperava Mas olha, não deve ser nada que não possamos re... Solver As regras novas da geleia seda estão acabando com a fábrica de frutas Mas eu sei que se explicar as coisas pra ela numa boa, ela vai entender Eu não entendi Regras são regras Não posso permitir que vocês vendam a mesma coisa que eu Seria péssimo pros meus negócios Mas... Uma doce mocinha do interior como você não vai me causar problemas, não é? Bom... Ótimo Foi uma ótima conversa Ah, esse molhinho tá violando... Eu tô comendo, não vendendo Que criatura esquecida O que tá rolando aqui? Bem-vinda à... Resistência Legal! Como posso ajudar? Bom, a gente fez cartazes e tá planejando uma marcha Mas eu acho que precisamos de uma coisa maior Tem alguma ideia? Hum... Se ela não deixa a gente vender o que geralmente vende Temos que vender outra coisa Adorei morango! Se ninguém pode vender seus próprios pratos Então todo mundo vai trabalhar junto e vender uma coisa nova! Está perdido E não se aguenta Os suflês caem E os cookies desmoronam Confie sim E nós falamos Nós vamos chacoalhar Salvar você também Sem desistir Levante e faz Paz! Sem desistir Lutamos pela nossa paz Paz! Sem desistir Levante e faz Paz! Nós somos doces, fortes e queremos paz Paz! Paramos não Quando estamos juntos Seguimos juntos E os erros não perturbam E não tem nada Que nós não fazemos Paz! Só não desiste Se trabalho não é em vão Sem desistir Levante e faz Paz! Sem desistir Lutamos pela nossa paz Paz! Sem desistir Levante e faz Paz! Sem desistir Lutamos pela nossa paz Paz! Sem desistir Ou ficar mal Usamos o raciocín Vamos fazer um mundo bem melhor Esse é o nosso destino Quando as coisas estão bem difíceis A vontade supera tudo isso Juntos vamos conseguir Somos duras, fortes e dores Levante e faz Tá perdido e não se aguenta Levante e faz Supla, skype, o que desmorona Se estamos juntos, estamos bem Melhorando tudo também Levante e faz Levante e faz Levante e faz Hey! Levante e faz 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 Veja só, não é muita esperteza da parte de vocês e tão... popular. Mas acho melhor voltarem a vender as coisas que vendiam antes. Ótimo. 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 Ótimo.